E os PMs trabalham incansavelmente para manter a ordem na cidade de Nanuki, no Vale do Mucuri. Nesta semana, uma operação para conter o avanço da criminalidade. Os militares apreenderam um fuzil 9mm, usado de assalto, e dois carregadores. Ao vivo, o repórter Lucas Alves está de volta com outros detalhes. Lucas, essas armas provavelmente estavam nas mãos de pessoas despreparadas, né? É isso, Saulo. Despreparadas e desautorizadas. A polícia recebeu informações de que no bairro em Nanuki, no bairro Laticínios, estavam estes indivíduos suspeitos de estarem armados, caminhando pelo bairro. Aí a polícia foi lá conferir e encontrou um suspeito que estava em uma moto. Ao abordá-lo, ele tentou fugir, correndo, mas foi encontrado pelos policiais. Com ele, tinha uma bolsa. Essa bolsa estava, segundo a polícia, com drogas e uma arma de calibre .38. Ao entrar também na casa deste suspeito aí, próximo, onde ele tentou fugir, lá foi encontrado mais material delituoso. Um menor estava escondido dos militares debaixo da cama. Ele também foi detido e levado ali pelos policiais, apreendido. E também na residência que foi encontrado esse fuzil de assalto, uma arma diferenciada, específica, que foi encontrada na residência. Lá, mais drogas, mais material ali delituoso, entre maconha, crack, também apreendido pela polícia. Também foi encontrado dois carregadores de fuzil de assalto sem munição e também mais material suspeito, entre dinheiro, como a gente consegue ver aí nas imagens. Também três balanças de precisão, comumente utilizadas na traficância de drogas. Todo esse material delituoso, todas essas drogas, o dinheiro, o preso, o indivíduo suspeito, foi levado preso e o menor apreendido, encaminhados à delegacia de Nanuque, Saulo.